Obras para a Copa do Mundo, na Vento Gonçalves, de Protaso Alves, podem ser interrompidas por falta de areia. Obras para a Copa do Mundo, na Vento Gonçalves, de Protaso Alves, de Protaso Alves, de Protaso Alves, de Protaso Alves, de Protaso Alves. Obras para a Copa do Mundo, em Porto Alegre, podem parar. Um grupo de trabalho estuda medidas para solucionar o problema, que já traz consequências para a capital. Obras para a Copa do Mundo, em Porto Alegre, de Protaso Alves, 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 de Protaso Alves. Obras para o Mundo, em Porto Alegre. O estrajeitamento que os vão pedir, eles vão bonito aplicação e dano com quem fica descuidado ou quem tem que risس怕 o ódio. Maio está precisa da mesma coisa, então temos que misturar o louco que encontrá-lo e Mercier Rogelio, de mamm devotion acabou por peux pagar com interesse em Câmara do oxygenamento até e, mas, para hospitalizaram os seus amigos de пожалуйста, nos seus políticos, eles não nos我的ibeliu estudou. A estudar alternativas e a mudança que a gente sente que o prestando distanciamento está tendo melhorado também o prestando distanciamento e o prestando com a mudança e o prestando com a mudança e o prestando com a mudança e o prestando com a mudança. Então, essas são basicamente duas medidas de pronto, pronto, mas quanto pode sentir muito, inclusive. Usuários, o plano de saúde do IP tem encontrado dificuldades no atendimento e também para agendar novas consultas. É o que está ocorrendo, por exemplo, em Gravataí. De um lado, médicos reclamam dos baixos valores pagos pelo Instituto, mas do outro, o Estado garante que os repasses estão dentro da média do mercado. O segundo problema é que o IP, em Gravataí, o Dr. Nenhumal, a gente tem uma boa demanda de comunicação de comitores com as pensamentos. E a pessoa tem um tipo de normas de pensamentos por parte de uma do texto. O primeiro do Dr. Nenhum, o 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 Dr. e não te procuram para poucas notas que se abrem para o público. Seguindo-se indica aqui, não vou dizer, onde estão entendendo que não há por parte dos profissionais, contrariam-lhes o meu destino para o estúdio do trigo. Os meus filhos vão poder descontar de tudo, porque os indivíduos estão realmente correndo, e eles estão realmente preocupados. E, lábio, os indivíduos, que vão começar a falar com eles, o que eles estão no estúdio do trigo, que estão no estúdio do trigo, e não têm um desempenho de nós que estão no estúdio do trigo, que estão no estúdio do trigo, e, aliás, não têm um interesse fixo de algum estúdio. E, das parte de uma loja, o que é que todos os membros do trigo, que são as pessoas que estão no estúdio, eles devem lucidar o mundo ao mínimo de taxas de cada um estúdio, para o tempo de um estúdio, para o trigo de todos os membros, que tem um peru de um estúdio. Os membros estão aqui, onde estão disponíveis e só as drogas, quando elas estão no estúdio do trigo. Porque aquilo é tudo o procedimento de cidade, O secretário de Obras Públicas, de irrigação e desenvolvimento urbano, Luiz Carlos Busato, determinou a retirada do pedido de reajuste na tarifa dos transportes coletivos metropolitanos e intermunicipais. Segundo Busato, a desoneração da folha de pagamento do setor e a isenção de tributos federais para o transporte coletivo anunciado pelo governo federal podem influenciar na redução do reajuste. O secretário estima que o percentual possa cair pela metade do índice proposto pela Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos e Passageiros, que é de cerca de 5,88%. Novos estudos sobre a tarifa devem ser apresentados nesta semana. Veja depois do intervalo. Grande parte dos resíduos sólidos produzidos em Porto Alegre e em outros municípios são reaproveitados dos centros de estriagem. Mas uma parte ainda é descartada e causa problemas ambientais. Para mudar esta realidade, é preciso que as cidades implementem a Lei dos Resíduos Sólidos. O centro de triagem da Vila Clube tenta com 30 centros de estômago. Neste cilindro, 80% de estômago, perto de Itaí. Na atualidade de Vila Zéu, na Associação da Câmara, foi na vila de 2000. De uma cilindro, a cidade já aumentou a produção dos resíduos sólidos. Que a Igreja é paciente porque as doutrinas têm todos os resíduos que vão ser criados. Responsáveis pela extracção de tudo que é recolhido pela União do que éしてm antigo. Existe as doutrinas de estragas. Muito sábado e o que lei é mais ligado pela culturação de estragas lendo três respiratory na palavras além da vida e leio em direitos. Então, estômago, a história da palavra que hoje é extremeiro. Porém, fica a outra coisa vem direita que as doutrinas ém estão vivos e as doutrinas Obrigada. . . O sistema de educação é o sistema de abrigo. A geek superação é o sistema de educação social, e o sistema de educação social. A agrista foi fechera, a grande artilite, pela realidade, a das grandes surtidas os diferentes dos perros. E os grandes diagrares são os municípios. Para que a gente responda o que eu dei, eu preciso que os municípios contam a uma maior fração da agrônica, que o príncipe eu vencer um caminhar à البola e realmente ceno na última Mary, os que são os planos municípios, e획os desse prazo. Sem esse plano, a gente não tem que encontrar as coisas que a gente tem, porque eu preciso partir de um ponto de vista tecnológico. Quais os problemas que a gente tem, e como é que a gente poderia otimizar o trabalho de batalha e descartamento? Eu estou ouvindo. Pelo cada vez mais avançado do ponto de vista tecnológico, tornou os aparelhos celulares e os materiais de informática altamente descartáveis. Um dos principais problemas é que o descarte inadequado destes materiais pode causar muitos prejuízos ao meio ambiente. Mas quem sabe o que fazer com o celular de 90 metros, vai ouvir as principais descartes aparelhos naquela época coletiva. A gente não existe pouco, mas acho que não é que a gente não é decente. Isso pode fazer com o celular de 90 metros, ou seja, o desafio da cultura de 100, nas portas do celular, que tem que colocar as coisas que a gente tem, mas que a gente pode ser dirigida. E aí, a gente pode ser dirigida, e é desfalto, que eles têm o celular de 60 metros, ou seja, os ingredientes são prédios. Porque o começo vai conferir. Se o começo vai conferir, eles têm os equipamentos ali sem a parte do senhor, por exemplo, em T short, em T short. E uma das qual passam-se prática, ali que a gente tem que, em Errolia, como esses dois, também eles têm os equipamentos ali em baixo. Tem um tipo de campanile de brônio e os atleta, eles têm os atletas para os atletas de trânsito. Então, não nos estados celulares, mas dentro de todas as unidades, os computadores, os filhos, as baterias, as lâmpadas, todos estes naturais, os produtos, que foram estratados em famílias e no comércio, estes naturais práticos podem trazer prejuízo ao ambiente. Podemos citar o impacto das merismas ou atrações da cataporação de estratos naturais eletrônicos, incluindo os colorectores e nos situantes práticos. Depois do colorento, é feito acertar o estratos naturais do estratos naturais do ciclano e o sistema de graças, que não está realmente a cabida de inscrição. A loja, os comuns não estão em compreendem com o emprego da cruz dos telhinhos que colocam o esposamento de ampliar e dar as mãos sem detalhes do giro. Portanto, o colorento esporta o estratos naturais, e, por exemplo, da matemática, o estratos naturais, as patas da matemática, que formam o comércio da camiseta, e ser realizado bastante pouco do documento que está na área da palestra. A palestra, o livro de vídeo, propõe dois gerados de resíduos, de leitores distâncias de tradição. Na parte da palestra, são três legisfeitos, que estão sendo criados, que estão dançando, que estão sendo criadas na cultura. É o postreio mesmo, que o redor está em direitos de vida, e que estão sendo criados, 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 em Porto Alegre, há cinco postos de descarte de celulares e materiais informáticos. Os endereços estão encontrados nos sites da Prefeitura, porpoalegre.rs.gov.br.dmlu. O Jornal da TV, a primeira edição, começa a apresentar hoje, uma série especial de reportagens sobre a democracia e os meios de comunicação no Brasil. Na primeira matéria, vamos mostrar como outros países tratam a questão do marco regulatório para a Lídia, a importância de debater o tema em uma era de avanços tecnológicos. da Lídia, com o macroeco e o Eddie, com a Lídia. Omodernismo deveu estar com o primeiro domínio, com o primeiro domínio, com o primeiro domínio, com o terceiro domínio, com o terceiro domínio. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura.